Olha aqui! Cada um no seu lugar! Por favor, gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A saca aconteceu. Tá tremendo. Eu tô tremendo mais que no dia que eu perdi minha virgindade. Aí foi lá no quarto da serra. Tu perdeu a virgindade na serra? Não, foi em Caxias, mas aqui no meu quarto eu já vi tanto pico da montanha que eu chamo de quarto da serra. Gente, o que aconteceu? Você acredita que eu tô pra ser despejada, Sol? Como você sabe? Ai, eu tô muito nervosa, eu recebi esse papel. Calma. Ai, gente. Ai, eu tô muito nervosa. Deixa eu falar, deixa eu ficar, calma. Deixa eu ver. Espera aí, Sassara, aqui tá dizendo que se você não pagar o aluguel em dois dias, você vai ser despejado. Olha, parece que eu tô com uma pomba rola na minha cabeça, que eu tô toda cagada. Não, espera aí. Pelo amor de Deus, eu não sei porque pomba rola é um animal que eu tenho a preço. Não, espera aí. Espera aí, deixa eu te falar. O proprietário, ele não pode fazer isso. Ele tem que primeiro, ele entrar na justiça. E tu acha que em Caxias o pessoal faz justiça, eles fazem justiça com a própria mão, né? Eu sou, pelo amor de Deus. Pior que o Célio tem uma mão boa que eu gosto de ver ele fazer justiça. Não, sério. Ô, meu amigo. Ótimo. Eu tô com uma pena de você. Você vai ter pena não, tá? Você pega a tua pena e usa na tua fantasia da escola de samba, tá? Porque aqui no Rio eu sou salgueiro, em São Paulo eu sou tuiti. Mas esse ano eu desfilei na Rosa de Ouro. Porque eu tive um caso com o Mestre Sala, quando eu vi ele tava com a mão na minha porta-bandeira. Tá, mas e aí que você vai fazer o quê? Fazer o quê? Então, eu tive uma ideia, Sol. Eu vou ter que fazer uma rifa pra poder pagar esse aluguel. Eu não sei despejada, Sol. Uma rifa de perfume, olha isso, Sol. Deixa eu ver. Ai, é horrível achar as coisas na bolsa de mulher. Deixa eu ver. Nossa, ai, Sassá. Ó, gostei, hein? Deixa eu falar. Isso aqui não é pouca coisa, não. Ai, eu sou mulher de pouca coisa? É? Nossa, eu vejo homem, não é pouca coisa. Eu falo, bota a roupa que eu não vou me desgastar. Certo. Tá bom? Eu vou ter essa rifa, por favor. Deus do céu. Vou te falar uma coisa. Que a sorte, que com perfume eu sou econômica, que eu ganhei isso da minha ex-patroa, Eu só usei um pouquinho, mas foi pouca coisa. Usei aqui. Já sabe, vem cá. Achei essa rifa aqui, ó, demais. Achei você muito proativo. Não fala que eu sou proativo. Você vai causar uma expectativa nos homens que eu não vou poder atribuir. Ah, entendi. Oh, Jesus. Aposto que é por causa de homem, né? Quer um conselho sobre amor? Evita. Quer um conselho a respeito de você usar o cabelo preso? Evita. Muita testa. Tchau, hein, garoto. Vou lá beber água. Ah, e se eu achar, qualquer coisa eu te aviso, tá? Achar o quê? Teu senso de humor. Tá vendo? É todo mundo tirando sarro de mim e olha que sarro é uma coisa que eu não reclamo. Calma, tá? Calma. Não chora, não chora. Isso, não, isso, não, isso. Calma, meu Deus. Oi, Solange. Oi, doutora Marco Aurélio. Tudo bem, Sassá? Bom dia. Oi, doutor Marco Aurélio. Solange, você pode mandar. Vou para o consultório semana próxima. Tá bom. Vai deixar... Vai para o consultório? Boa. Tá, Sassá. Aproveita que o doutor Marco Aurélio não está atendendo ainda e vai lá e vende uma rifa para ele. E tu acha que para esse homem eu vou vender? Para esse homem eu dou. E eu... E eu...